Estou face a face Com o Rei dos Reis Glória e majestade São o Seu manto Posso Teus sussurros Com o Teu mão Reconheço a minha imperfeição Junto a Ti Junto a Ti Meus medos se vão Junto ao Teu coração Junto a Ti Sou vaso quebrado Por meu pecado Somente por Teu som Posso entrar Sim, eu sei É tão maravilhoso Ouvir Te me chamar Posso entender Meu esconderijo És a minha paz Tua vitória é o hino Que me faz cantar Jesus Cristo vivo Toma o Teu lugar Sobre o trono Sobre o trono De louvor Vem-nos encontrar Meu esconderijo És a minha paz Sobre o trono A vitória é o hino Que me faz cantar Jesus Cristo vivo Sobre o trono Toma o Teu lugar Sobre o trono Sobre o trono De louvor Vem-nos encontrar Amém 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 Junto ao teu coração